Hoje eu vou te mostrar como montar a carteira dessa coleção tulipano, do painel tulipano. Lembrando que nós temos aqui no canal o vídeo mostrando cada uma das peças, tá? Necessaire Pense, agora a carteira, aqui também o porta-alicate de cutícula e essa outra necessaire maior aqui que a gente chama de triangular. E aqui na parte de baixo você ainda tem um barrado bem longo que dá pra você fazer muita coisa. Então hoje nós vamos fazer essa peça aqui que é a carteira. Aqui na legenda você vê que ela aparece no verde. Então são todas as peças, todas as partes que tem o picote verde, tá? Essa, essa, aqui a aba, aqui é o bolso menor, aqui é o bolso maior e aqui o corpo da carteira, tá bom? Esse aqui é o painel na cor bege. A gente tem também esse painel no fundo verde, tá? Aqui ele tá dobradinho, mas é a mesma coisa. E temos aqui os tecidos, ó, esse aqui é de estampa corrida. Essa é a tulipa, que dá nome à coleção, né? Coleção tulipano, que é tulipa em italiano. Temos aqui no fundo bege. E temos também os composés, tá? Esse vermelho, verde e o bege. Fora isso, a gente tem a opção do tecido, olha só, do tecido também aqui nos barrados. São 10 barrados, aqui ele tá dobrado, aqui deixa eu abrir. Lembrando que essa coleção foi um trabalho aqui a seis mãos. Sou eu, a Amanda Ansaldo, aqui do Passo a Passo Criativo. A Ana Karina, designer lá da História Estampa. E, olha que lindo que ficou. E, aqui é um lado, vamos ver o outro. Aqui eu tô com o tecido dobrado pra ficar mais fácil de mostrar. E o Fernando Maluí, que, né, já é uma empresa super conhecida no nosso mercado com os tecidos. Tá? Então tá aqui, tudo bonitinho. Onde você encontra os tecidos? Nas melhores lojas de todo o Brasil, tá? A Fernanda Maluí distribui aí pra todo o Brasil. Se você sentir dificuldade de encontrar, você pode me procurar. Me mandar uma mensagem lá no direct, no Instagram, Passo a Passo Criativo, que eu te ajudo, tá bom? Vamos lá. O que que eu cortei do painel? Essas quatro peças aqui. Ó, bolso maior, bolso menor, aba e o corpo da carteira. O corpo da carteira e a aba, eu coloquei atrás uma manta de 100 gramas. Pode pôr de 100, 150, R1, né? R1, que significa cola de apenas um lado. Coloquei, passei a ferro, aderi um no outro, depois eu vim e fiz um quiltezinho básico aqui, um matelacê, tá bom? Só pra deixar isso bonitinho. Aí, nessas outras duas peças, né, o bolso maior e o bolso menor, você pode... Eu acho que fica muito grosso, mas se você quiser encorpar com a manta, você também pode. Eu, a outra que eu fiz... Cadê? Aqui. Essa aqui tá montada de um jeito diferente, tá? Agora nós vamos montar da forma clássica. Mas essa aqui, que eu tinha montado com o fecho ao contrário... Essa aqui eu usei no bolso, entre tela. Agora, essa aqui nós vamos montar juntas, que não é dessa forma aqui. Não é dessa forma, nós vamos montar diferente. Eu, aqui, eu coloquei... Tá vendo o brilho? Termocolante. Mas por quê? Porque eu quero a cola? Não, porque ele ajuda a dar uma estruturadinha sem ficar duro demais, tá bom? A verdade é que você pode usar TNT, entre tela, manta, o que você quiser, tá bom? Não importa. Ou até não estruturar o bolso, também dá certo, tá bom? Ele ficando sem nenhum estruturante dá certo também. Então, vamos lá. Ó, feito isso, né? Eu coloquei como? O termocolante. Coloquei o termocolante, passei a ferro, ele adere aqui e pronto. Tá tudo ótimo, lindo, maravilhoso. Feito isso, eu tava com essas três... Com essas quatro partes. Aí eu peguei um tecido do composê e coloquei cada uma dessas partes em cima do tecido. Risquei e cortei. Então, eu... O que que é isso que eu cortei? Eu cortei os forros, tá? Ó. Ó. Tá bom? Só cortar. Colocar por cima de um tecido, risca e volta e corta. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a montar. Nós vamos usar esse material e vou usar um botão imantado desse pequeno. Se você não quiser usar o botão imantado, você pode tranquilamente usar botão tic-tac. Tá bom? Tá bom? Ó, eu tô mostrando essa carteirinha nessa montagem, mas vale te lembrar que eu não estou montando dessa forma. Vou montar agora diferente. Esse vídeo aqui também tá disponível no canal pra você montar com o fecho dessa forma. Mas agora nós vamos montar da outra forma. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar. Então, eu vou pegar aqui o bolso menor com o forro menor, frente com frente e vou fazer uma costura aqui, ó. Na parte de cima. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Bolso maior com o forro maior, estampa de frente com a estampa e vou fazer uma costura aqui, tá? Uma costura sem segredo mesmo, costura reta. A gente vem aqui pra máquina. E vou passar essa costura nessa parte superior. E bora lá. Ajeitando pra ficar tudo no meu lugar. Ajeitando pra ficar tudo no meu lugar. Final, vou retrocesso e corto. Tá feito aqui. Vamos pra outra peça. Com os bolsos costurados na parte de cima. Agora, a gente abre. Joga pra trás. E dá uma acertada aqui na parte superior. Como eu tô usando o termocolante, eu não vou pro ferro antes dele tá absolutamente certo, né? Senão vai grudar, tá? Mas se você tiver usando algum outro tipo de estruturante, pode ir. Ó, ajeito aqui em cima. Bonitinho. E agora, eu vou pro ferro e faço uma costura aqui de acabamento pra segurar esses dois tecidos no lugar. E faço a mesma coisa com o outro bolso. Feita aqui a costura. Aqui também. Aí, eu passei a ferro. O que que acontece? Esse tecido aderiu nesse. Mesma coisa aqui. Por que eu tô usando o termocolante? Você precisa usar o termocolante? Não, tá bom? Uso o que for aí melhor pra você. Então, estão prontos aqui os bolsinhos. Eu já posso até posicionar aqui em cima. Essa parte, você tem que observar que tem uma parte menor e uma parte maior, tá? Qualquer coisa, você vem bem aqui, ó. Dobra. Que vai ficar evidente qual é a maior e qual é a menor, tá? Aí, você põe aqui na parte maior. Sobrepõe os bolsinhos. Agora, a gente vem pra cá. Estampa de frente com estampa. Assim. E agora, eu passo uma costura aqui na volta. Com a costura feita aqui em toda a volta, eu vou fazer um corte com a tesoura de picote aqui na volta. Pra ajudar a assentar melhor. Sempre que é costura curva, a gente pode fazer isso. Se você não tem a tesoura de picote, você pode fazer piques com a tesoura comum mesmo, tá? Você vem e faz um piquezinho assim, sem pegar na parte da costura. Aí, eu venho. Viro. E aí, eu já posso até posicionar o botão, tá? Então, vamos lá pro botão imantado. O botão imantado, a gente usa nessas quatro partes aqui, tá? Os reforcinhos de trás. Essa parte da frente. E essa aqui. Nós vamos pegar essa parte onde tem o pininho. E eu vou usar um pedacinho a mais de manta, só pra reforçar, tá? Então, eu vou pegar aqui a aba. Vou dobrar o meio, pra marcar direitinho o meio. Aí, ó. Com o meio marcado, eu venho aqui. Posiciono, mais ou menos, onde eu quero. Essa peça. Vou fazer de novo pra você ver. Marquei o meio. Venho aqui, ó. O meio tá marcado. Venho aqui. Uma perninha pra cada lado, assim, ó. Venho com a caneta e faço o risco, tá? É isso. Mais ou menos, uns dois centímetros da ponta pra dentro. Vou pegar a manta. Vou jogar ali atrás. Nessa altura aqui, da onde tá o risco. Seguro. Pego um abridor de casa, descosturador. Entro com a ponta dele. Saio com a ponta dele. Olha bem. Depois eu puxo. Aqui também. Entro com a ponta. Saio com a ponta. O que que eu tô pegando aqui? Tô pegando o tecido e aquele quadradinho de manta que eu pus dentro. Eu não tô pegando a parte de trás, tá? Ó. Entrei e saí. Aí eu puxo. Rasguei ali o tecido. Venho com a parte que eu preciso colocar. Encaixo aqui. Trago as duas perninhas aqui. Ó. Tá? Aí eu venho com esse reforço aqui. Coloco. Não fecha a perninha. Abre, tá? Pra distribuir melhor a força. Conforme você usar o botão. Assim. E pronto. Esse lado aqui tá colocado. Agora é ajeitar aqui. Tá? Ficou bonitinho aqui. Colocado certinho. Tá? Então agora a gente vai fazer o seguinte. Depois a gente põe a outra parte. Eu venho aqui. Coloco o bolso maior. Bolso menor. Venho com essa parte. Dobro ao meio. Marco o meio aqui. E marco o meio daqui também. Ó. Meio com meio. Assim. E ponho nessa posição aqui. Tá? Com o forro virado pra dentro pro bolso menor. Agora eu venho com essa parte aqui. Sobreponho assim. Estampa com estampa. Aqui bonito. Certinho. E vou começar daqui, ó. Vou fazer uma costura. Assim. 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 E aí termino aqui. Deixo esse meio aqui aberto. Pra eu poder virar a peça depois. Com essa costura. Terminada. A gente passa aqui uma tesoura zigue-zague. De picote, né? Ou então faz o picote com a tesoura comum. Principalmente na parte das curvas, tá? E depois disso. Nós vamos virar. Põe uma mão aqui por dentro. E vou virar essa peça. Agora que a carteira tá virada. Ó. Um bolsinho. Outro bolso. A gente vai marcar o lugar pra colocar o outro lado do botão. Então, eu venho aqui bem no meinho. Faço a dobra. Trago pra cá. Aqui é a parte que tá aberta. Que a gente usou pra desvirar. Não fecho ainda. Venho aqui e faço essa dobra assim. Uma dica. Não deixa muito apertado. Porque senão quando a pessoa colocar a coisa aqui dentro da carteirinha. Que ela tende a encher mais um pouquinho. Vai ficar difícil de fechar. Tá? Então, você põe aqui assim. Essa dobrinha feita. E traz pra cá. Sem forçar apertado. Deixa até um pouquinho assim. Tá vendo? Aqui é o que seria justo. Desço um pouquinho. Aí eu vou apertar aqui. Pra gente marcar onde é. Essa posição. Ficou marcado aqui. Ponho. Aqui o Pezinho. Os dois pezinhos. Risco. E risco. Agora, eu vou fazer esse furo. Faço da mesma forma que foi feito ali da outra vez. A diferença é que aqui, a gente já tá trabalhando num lugar que tem o... A manta. Então, se você quiser, você põe. Senão, não precisa. Faço do mesmo jeito. Entro. Saio. E puxo. Entro. Saio. E puxo. Agora, eu venho aqui. Coloco. O botãozinho. Venho pra essa parte. Coloco aqui o reforço. Com o reforço colocado, uma perna dobra pra um lado e a outra perninha a gente dobra pro outro lado. Ele vai ficar assim, tá? Agora, a gente ajeita essa parte aqui. E vamos pra máquina fazer uma costura. Eu não gosto de costurar aqui, tá? Porque eu acho que a gente perde espaço da carteirinha. Então, eu vou ajeitar isso aqui bonitinho. E vou fazer essa costura aqui na volta. Inclusive, na hora de colocar esse botão, você tem que tomar cuidado pra não deixar ele muito na beirada, onde a gente vai precisar costurar, tá bom? Tem que ficar mais pra dentro, assim, pra dar certinho esse fecho. Então, agora, vou fazer essa costura aqui de acabamento. Costura de acabamento na volta feita. Olha lá que linda que fica. A gente posiciona e fecha. Ai, ficou lindo, né? Ó, deixa eu mostrar. Essa aqui é uma forma que eu fiz agora e montei, mas tem um vídeo também da gente fechando de outro jeito. Fechando pra trás. Então, tem esse vídeo aqui também pra você escolher qual você prefere. E nesse painel, tem essas outras peças também, todas você encontra o passo a passo aqui no canal, tá bom? Tudo fazendo parte da coleção do painel tulipano. Gostou? Já deixa o seu joinha aí.